Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu sei que vocês amam, que é recheando as lembrancinhas para a festa no tema anos 60 da minha mãe. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Olha, gente, esses são os doces que nós vamos utilizar para rechear as lembrancinhas. Já tem tudo gravado aqui no canal, o vídeo de comprinha dos doces. Então se você ainda não conferiu, vou deixar a playlist linkada aqui em cima nos cards para vocês, tá? Então vou mostrar para vocês agora a primeira lembrancinha que a gente vai começar a rechear. Vamos começar a rechear a caixa milk e aí eu vou deixar acelerado para vocês irem conferindo. Ó, gente, então vamos colocar um pacote de amendoim, pirulito e bala nas caixinhas milk. E bananada também vai na caixinha milk. Então agora a gente vai abrir e deixar aqui para facilitar e começar a rechear as caixinhas. E bananada também vai na caixinhas. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine but I know you can't tell. Like nothing I've found, my mind overwhelms. I think that I'm broken but I know you can't help. I know I'm not perfect. But some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause I'm smiling till I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to cry Vamos rechear agora a caixa sushi personalizada Vamos colocar o bis, né? Sete belo, pirulito, bombom sortido E chiclete Gente, finalizamos as lembrancinhas E agora a gente vai fazer as sacolinhas Ó, gente, as sacolinhas surpresas vão ser essa daqui que eu comprei na Shein E nós vamos colocar paçocão, geleia de frutas, pirulito, sete belo, pirulito, chiclete, bis e também vamos colocar pipoquinha na sacolinha surpresa Gente, vou montar a sacolinha, ó, aí eu vou colocar uma pipoquinha Um doce de amendoim Eles são gigantes, então ocupa bem de fácil Eu faço uma geleia, um pirulitão, bala sete belo, pirulito desse daqui, chiclete e bis Ficou bem recheada a sacolinha, ó Eu vou ir colocando aqui na frente Gente, olha, ficou assim as sacolinhas Minha irmã tá ali terminando de rechear, ó Ficou a coisa mais lindinha Super recheado Gente, nós fizemos o total de 100 lembrancinhas Fora os centros de mesa Vão ser 10 centros de mesa que nós vamos rechear com jujuba Vou mostrar pra vocês Aqui ficou as sacolinhas, ó Surpresa Ainda tem essa cestinha aqui que a gente vai rechear com esse tetotope aqui, ó Que a gente não vai poder abrir agora pra não dar formiga Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Já avalia clicando em gostei E se for novo por aqui, se inscrevam no canal Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau